Ok, deixa eu dar um abraço nesse meu amigo Professor, é, foi meu professor E a gente sempre tá junto aqui na academia também, porque a gente é fitness É verdade Um te médico é a nossa fitinância, né? Colegas, colegas Colegas de academia, mas ó, professor Nelson Neri Costa foi meu professor na minha pós de ciência política Nada a ver com o que eu faço agora, mas tudo bem E ele sempre tá junto aqui comigo, trazendo os seus feitos Seus filhos, né? São filhos, né, professor? São filhos e a gente fica sempre feliz em poder compartilhar aqui com você Professor Nelson Neri Costa agora tá com A Serpente Esplumada em Sete Cidades O que que se baseia, professor, essa obra aqui que você trouxe pra gente? Bom, você sabe que primeiro a capa é o trabalho do Jabu Jabu, maravilhoso, né? São dois quadros que eu tenho Um dos nossos grandes artistas piauienses também Gostei muito aí da sua representatividade E ele tem a ver com o que eu tô dizendo, é uma ficção E existem várias hipóteses sobre Sete Cidades Sim Desde E.T., vi, tem isso, milhões de suposições E eu fiz uma construção em que é um episódio meio assim Você já deve ter ouvido falar de Tchentzá No sul do México, a região dos Maias E, misteriosamente, o povo que dominava lá em 1224 sumiu Sumiu, todo mundo Ninguém sabe por quê E eu faço uma brincadeira que, na verdade, eles teriam vindo para Sete Cidades E fiz uma construção bem técnica A historiografia básica dos Maias eu usei para essa construção Você foi fazer um trabalho em loco lá, professor? Eu conheço lá, eu tive muito tempo atrás, há uns 20 anos Mas fica num estado mexicano chamado Iacatã E uma cidadezinha chamada Mérida, é a capital E Mérida é chamada Cidade Branca E eu faço uma brincadeira, porque nós somos uma cidade verde Então, a Cidade Branca e a Cidade Verde E o personagem é um professor de arqueologia Ele tem outras atividades E ele vem no Brasil para fazer outras coisas E vem atrás de Sete Cidades para saber se sua tese se baseia em verdade Veja bem Escrever uma ficção é diferente, professor Nelson? É diferente Eu comecei a escrever contos com 14 anos Sim Mas depois eu fui fazer uma tese de doutorado, de mestrado Comecei a publicar, publiquei mais de 15 livros de direito Que foi minha vocação Mas veio uma tal de pandemia Mudou muita gente, muitas coisas Até eu ir mais para a academia É um produto da pandemia E em 2020 eu fiz um livro Estive aqui com você, Caderno de Marina Sim, esteve aqui comigo, exatamente Uma brincadeira semelhante Só que eu usei a Itália e o Piauí É isso que eu estou tentando fazer Que o Piauí é muito internacional, mais do que a gente queira Então, essa é a minha ficção, estou construindo sempre em cima disso E fiz em 2021 esse livro Aí eu confesso para você Eu tenho mais dois Todo ano eu vou lançar Trabalhando, ainda estou trabalhando mais dois? Dois, dois Tudo nessa brincadeira Uma coisa internacional e o Piauí Mostrando o Piauí um pouco de um olhar diferente Sim, uma conexão com algo que a gente se surpreende Por que teria o México a ver com isso? E aí nós vamos fazer um lançamento Estou convidando você também Vai ser dia 4 de dezembro No Sesc Cajuína Às 19h E vai ser com mariachi Porque é mexicano Comida mexicana Tequila Já amei Então é um pouco disso É uma ficção É uma construção desse professor de arqueologia É um personagem bem controverso E faz um casal Tem um pouco de você aí nesse professor? Não Tem um pouco de mim Porque eu acho ele charmosíssimo Bonitão Cabelo branco Olha só Mas na verdade Deixa eu brincar com você Você deve ter visto nessa época Uns 4, 5 anos atrás Uma série chamada Jane de Vigia E tinha um personagem O Rogério E você se baseou Ele é o Rogério Olha a figura dele Eu adoro os spoilers Ele sempre traz pra gente E o personagem que faz o pá dele Ela lembra a Ana Ela lembra aquela atriz italiana Que fez a Frida Kahlo A Salma Raya Salma Raya Salma Raya Então o outro personagem lembra ela Uns personagens maravilhosos Mas tem um terceiro Eu fiz uma brincadeira, Stephanie Eu construí mais ou menos Os arquétipos de sobrinho E de meus filhos Em cada livro desse Ah é? É E aqui tem um personagem Que é o Raoni Que já apareceu no primeiro livro E ele volta aqui E ele é um arquétipo De uma dessas pessoas Não é o meu filho Adorei Adorei Quero também ser Eu quero fazer a próxima A próxima eu quero estar também Mas ó gente O professor Nelson Nery Ele contou aqui Dentro de Sete Cidades Tem muitas histórias Muitas histórias É um tempo atrás Eu fui gravar em Sete Cidades E coincidentemente Parece brincadeira Mas não é verdade Tinham pessoas estrangeiras Sim Que estavam lá Sim Para pesquisar OVNIs Sim Eles vieram de longe Sim De outro país Sim Para pesquisar OVNIs E aí o guia né Porque você só pode entrar lá Com guia tá gente Quem quiser conhecer Sete Cidades Eu acho que deve conhecer Sete Cidades É muito bacana É muito bacana É pertinho E a gente que é daqui Não conhece Isso Ele veio assim De bem longe E aí a gente Por curiosidade O que que eles estão fazendo aqui? Eles são caçadores de OVNIs Sim E veio pra cá É o Andrés III Aquele Van Dicken Que eram os deuses astronautas Ele escreveu um livro Um dos livros que ele escreveu Não era os deuses astronautas O outro Ele comenta essa hipótese Comenta? Comenta 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 essa hipótese Sim E... E tá aqui E tá aqui E deixa eu te dizer Essa brincadeira Já depois que eu tinha escrito o livro Eu tava concluindo Eu estive lá Em sete cidades E descobri Uma pintura Que não é usual É o chamado Barco Ele fica Não lembro Não lembro Pois é Mas ele lembra o barco Com a vela E um tipo Com a bandeira em cima O barco É muito Não é conhecido E o rapaz Eu comecei Com essa história E o guia Acabou me levando Nessa condição E eu fiz uma brincadeira Também Porque nós temos Um autor Chamado Ludwig Schosnegger É um austríaco Que teve no começo Do século XX E ele escreveu Um história do Brasil E ele que aventa Os fenícios Aqui É esse autor E posteriormente Um escritor Chamado Vitor Gonçalves Um escritor Também Foi jornalista Aqui em Caxias Personalidade Ele escreveu Também Um livro Sobre sete cidades É uma ficção E eu misturo Tudo isso Tudo isso Quanto tempo Você leva Professor Acho que tem muitas pessoas Que tem assim Um desejo Tem muitas histórias Aqui eu já recebi Vários escritores Jovens Crianças Escritores Eu acho que é da pessoa Quanto tempo Assim pra você Deixa eu dizer Isso foi um processo Como eu disse Quando eu escrevi O Caderno de Marina Fui como um raio Trinta dias Nossa Baixou o santo Mas era uma época Que você ficava muito em casa Muito em casa 2020 Esse livro Eu já levei três meses Mas veja 2021 Três meses Três meses Mas não consegui Os outros E vai se esparçando Porque minha vida Ficou mais difícil Hoje eu diria pra você Que eu não teria tempo De escrever uma ficção dessa Porque é uma ficção Onde eu estudei Muita história Maia Os clássicos do Maia Pra tornar a veracíma O que eu estou dizendo E aproximar Uma história da outra Olha, deixa eu dizer Tem um personagem C. C. Acatio Topizinho Um personagem real Que foi um comandante disso Dos Maias Olha que história louca Que eu consegui resgatar Olha que loucura Olha que Bom, a viagem Gente, que ele fez Foi a viagem Que ele fez Sem sair de casa Mas os livros São isso mesmo Sim, sim, sim Faz a gente viajar Sem sair de casa Uma ficção É uma grande mentira Que você tem que Tornar verossímil Eu fiz um pouco Nesse estilo De Uma peça técnica Isso aqui é pra você Ai, que bacana Estou super curiosa E ele faz Ele defende essa tese Por que que existe A serpente emplumada É um deus civilizador Dos mexicanos Chamado Quetzalcult E os maias Chamavam de Cucucã Então esse Olha que coisa Esse personagem Era o que? Um homem que veio Do ocidente Levar a cultura E depois se revoltou E retornou Você sabe que no Brasil Existe um personagem Igual Chamado Sumé Da onde é que ele é? Da cultura tupi Isso foi escrito Por um padre Manuel da Nóbrega É um chefe Do padre Anchieta Ele escreveu Uma carta Falando do Sumé A mesma história Do Quetzalcult E será que Será? Será que Nessa cidade Que esse pessoal Morava? Eu tô achando Que ele estava por lá Eu acho Olha que coisa Gente 339 páginas Que ele escreveu Em três meses Eu vim olhar Aqui pra saber Quantas páginas Você tem essa cultura Desse café da manhã Maravilhoso Eu falo muito De alimentação De vinhos Da comida maia E depois eles andam Na Colômbia A comida Os restaurantes Os restaurantes De Teresina Você contou uma história Maia Até eles chegarem Aqui ao Piauí Então veio contando O caminhar Dessa trajetória Não, é o contrário É um arqueólogo Que ele defende Essa tese E quer provar Essa tese E vir da sete cidades Ele vem do México Dessa cidade Mérida Para cá Através de uma Construção Dos personagens Tem muita história Eu tô sendo bem Resumido Professor Amei Eu já tô Super curiosa Pra ler aqui Essa aventura Essa aventura Do professor Nelson Neri Costa A serpente Esplumada Em sete cidades E eu tô achando Super bacana Você trazer O nosso Piauí Agora Em seus livros E mostrar A nossa capacidade Que a gente tem também Não só cultural Mas também de gente Que são pessoas Assim Inteligentíssimas E que tem capacidade De dominar o mundo Como eu sempre falo Acho que a gente tem isso Às vezes o Piauiense É um pouco tímido Ele tem às vezes Dificuldade de idioma Ele não sabe falar Muitas línguas A gente é um pouco Recurido Mas as pessoas Estão viajando Você é uma pessoa Também já viajou Várias vezes Para o exterior Já se demistificou Isso E eu quis resgatar Isso No primeiro Caderno de Marina Um episódio pouco conhecido Uma migração De italianos No finalzinho Do século XIX Pouquíssimo conhecido Quarenta famílias De italianos Vieram para o Piauí Nesse Eu passo Dessa Dessa Porque eu estive lá Última vez Falaram que os Astecas Teriam estado lá Lá em sete cidades Nunca ouvi falar de Em sete cidades Ó Falece os Astecas Então por que não Os Maias Gente eu vou dizer Você viu que em sete cidades Não tenho coragem de ficar A noite lá não Olha deixa eu dizer Você sabe um lugar Mágico Que é o buraco Do equinócio Equinócio Aquela mudança Do tempo Do tempo Então dia 21 De junho Não não É Não é mais Quero não Pois é Ela passa um raio De sol Dentro Lá em sete cidades E vai ter Onde a confusão Toda que eles têm Onde todo acontece Onde eu estou escrevendo Minha história É isso Se passa Qual é o dia Professor É o dia Do mudança Do equinócio Do equinócio É 21 De junho E também 21 de dezembro São as duas mudanças Então passa um raio De sol Seis horas da manhã E vai botar no dedo Que é onde eu uso A figuração Onde é que estaria Enterrado Esses artefatos Maias Minha amiga Preciso ler Agora eu preciso ler Vou lá e vai A Estefane Viajar para sete cidades Para ver o equinócio Você vai procurar Para o barco É uma pintura Diferente O barco Olha só Eu gravei Esse material Lá em sete cidades Que vai ser transmitido Agora no próximo ano Eu gravei Em 2019 Sim Não foi 2020 Sim Aí Mais ou menos É Gravei em 2020 Então a gente mostrou Muito dessa parte histórica E obscura De sete cidades Vai passar em uma TV Internacional Vou fazer questão De compartilhar com você E compartilhar com você Ótimo Quem sabe A gente traz aí Algumas descobertas Eita Um México Professor Amo receber você aqui Tá bom É um prazer estar aqui É um prazer estar aqui É um prazer estar aqui